Olá meu amigo, músico, estudante de música, simpatizante da música, você que gosta do nosso programa AP Jazz Music. Esse recado é muito importante e é pra você. Bom, nós estamos em campanha de retorno do nosso programa, você que conhece o nosso programa sabe a relevância, a importância e sabe que por aqui já passaram muitas pessoas legais como Arthur Maia, Álvaro Tito, Milton Guedes, Torquato Mariano. Então esse é um espaço de fomento da música. São mais de quatro anos de vídeos importantes, de boa música, de artistas renomados que nos dão a oportunidade de saber curiosidades sobre as suas carreiras, histórias, como começaram. O Oswaldo foi um cara muito importante na minha vida, assim, porque ele me fez decidir entre continuar sendo bancário, né, trabalhava no Banco do Brasil, faculdade de economia, tudo bonitinho, né, pra seguir carreira e tal. Isso tudo traz muito incentivo. Eu recebo muitas mensagens do mundo todo falando sobre a relevância, sobre a importância do AT Jazz Music. Mas pra que tudo isso continue, nós contamos com você, você patrocinador e você membro do Clube de Assinantes. Se você tem sua empresa, se você tem sua marca e quer divulgar aqui com a gente, faz um contato conosco, nosso WhatsApp tá aqui, eu tenho certeza que você vai encontrar um plano que cabe dentro do seu orçamento. E você também que de alguma forma quer contribuir com o nosso AT Jazz Music, você pode, fazendo parte do nosso Clube de Assinantes. O Clube de Assinantes é a forma mais barata, é a forma mais rápida e fácil e prática pra você que quer contribuir com o nosso programa, ser um financiador do AT Jazz Music. Eu digo isso porque eu, além de fundador, sou um dos financiadores do AT Jazz Music. E por que que eu faço isso? Sinceramente, porque eu acredito que a valorização da nossa música, ela não depende de outras pessoas, ela não depende dos governantes e dos políticos. Mas a valorização da nossa música, dos nossos músicos e de nossos projetos depende principalmente de nós mesmos, nós músicos, nós compositores, nós cantores, de mim e de você. Muitos de nós reclamamos da falta de incentivo à nossa música, a falta de incentivo e apoio aos músicos brasileiros. Mas aí eu lanço uma pergunta pra você. O que que você tem feito? O AT Jazz Music é um espaço que nós abrimos gratuitamente pra que nós pudéssemos divulgar outros projetos, falar do nome de outros músicos, fomentarmos músicas, tratarmos de temas interessantes pra nós. E muitas pessoas me mandam mensagens, me pedindo artistas, músicos, sugerindo músicos. Eu tenho a maior alegria em poder fazer isso. Eu gostaria muito de trazer o Spock, por exemplo, de trazer o Cacau Santos, de trazer o Ademir Júnior pro AT Jazz Music. Mas sabe o que esses músicos têm em comum? Todos eles moram fora do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro e os custos são altos pra trazer. Custos de passagem aérea, hospedagem, alimentação e tudo mais. Então, eu peço a você, contribua pra que isso se torne possível. Eu não quero aqui pedir a você algo que seja inviável, algo que seja pesado no seu orçamento. Mas nós temos planos aqui muito maleáveis. Pra você ter ideia, nós temos um plano aqui que é o mais barato que a gente tem, que são contribuições de R$10,00. Gente, R$10,00. Talvez você pense, pô, mas isso é muito pouco, não vai resolver o problema do AT Jazz Music. Mas nós somos muitos e com esse recurso nós conseguimos sim realizar o programa. Então, participe. Seja um financiador do AT Jazz Music. E pra participar é muito fácil. A gente tá colocando aqui na descrição do vídeo o nosso site. Aqui embaixo também tem o nosso site. Você vai clicar lá em clube de assinantes. Vai colocar o seu e-mail e vai efetuar o pagamento do valor que você quiser. É muito rápido, muito prático e você também pode fazer transferência bancária ou depósito bancário. Lembre-se, eu sozinho não consigo realizar isso. Por isso, eu conto com a sua ajuda, conto com a sua compreensão. E um detalhe importante. Esse recurso não é pro Ângelo Torres. Aliás, o Ângelo Torres é o primeiro financiador disso tudo. Então, eu quero te pedir, participe do AT Jazz Music. Ganhe prêmios, seja contemplado com alguns brindes. Participe do nosso programa e faça o nosso programa acontecer incentivando os nossos músicos e a nossa música. Que Deus te abençoe.